Oi pessoal, como vocês estão? Hoje eu estou num ambiente diferente para trazer mais conteúdo cheio de informações para vocês aqui no canal da Unimed Fortaleza. O Viver Bem de hoje veio até uma academia, sabe pra quê? Para falar sobre os erros mais comuns que os iniciantes na musculação não devem cometer. E trouxemos uma lista com seis deles. Se vocês ficaram curiosos para saber quais são esses erros, fica com a gente até o final que a gente vai tirar todas essas dúvidas. E antes de falar sobre os erros que os iniciantes não podem cometer na academia, eu quero deixar claro que essa atividade traz inúmeros benefícios para o corpo e para a mente. Além de dar mais condicionamento físico e melhorar diversas funções no nosso corpo, como o sistema cardiovascular, a atividade física ainda libera diversos hormônios que promovem relaxamento, bem-estar e felicidade. Porém, quem inicia na musculação geralmente traz uma certa insegurança, que é comum no início de qualquer nova atividade, não é mesmo? Mas calma, é só uma questão de adaptação e consistência. Por isso, trouxemos uma lista com seis erros que os iniciantes na musculação não podem cometer para atingir os melhores resultados. Vamos lá? Para iniciar, podemos citar a falta de alimentação antes do treino. É importante investir na alimentação antes do treino para não passar mal. De preferência, ser acompanhado por um profissional da área de nutrição. Mas se você ainda não tem esse acompanhamento, priorize barras de cereais ou frutas antes de treinar. O próximo erro é pular o alongamento, treino de aquecimento ou adaptação. Precisamos lembrar que toda atividade física deve ter o momento do alongamento. Ele deve ser prescrito pelo profissional de educação física e pode acontecer antes ou depois da atividade. Isso vai depender do seu objetivo. Ele prepara músculos e tendões, proporciona flexibilidade, além de prevenir lesões e até inflamações. E aqui no canal nós temos um vídeo sobre alongamento na prática. Vou deixar o link aqui no card para vocês conferirem. Além da importância do alongamento, também temos que priorizar o treino de adaptação ou aquecimento. É nele que você vai realizar a atividade antes de começar o treino propriamente dito. Não pule, ok? E continuando a nossa lista, não podemos cometer o erro de treinar o mesmo grupo muscular em dias consecutivos. É possível trabalhar o corpo inteiro na musculação. Mas para isso, a prescrição deve ser adequada e você deve ter um objetivo que é traçado junto ao profissional de educação física que vai te acompanhar. O ideal é treinar membros superiores em dias alternados com os membros inferiores. Assim, você não prejudica o seu ganho de massa muscular e nem os seus resultados podendo treinar todos os dias da semana. Outro erro que os iniciantes na musculação não devem cometer é priorizar a carga ao invés da amplitude. Quando realizamos a musculação, precisamos priorizar a amplitude. O excesso de carga pode prejudicar as articulações e atrapalhar a execução do movimento. E isso impede o ganho de massa muscular e pode provocar lesões. Lembre-se que o importante é o estímulo que você faz no músculo e não a quantidade de peso que você levanta. Portanto, cuidado com a carga. Copiar o treino de outra pessoa também está na nossa lista. Cada pessoa é única. O ideal é que um profissional de educação física acompanhe essa prescrição de exercícios de acordo com a sua rotina, limitações e necessidades. Isso influencia no número de séries, quantidade de exercícios e repetições. Portanto, nada de querer virar atleta de um dia por outro e ainda copiar o treino de alguém, ok? E para finalizar a nossa lista, temos a falta de objetivos. Muita gente inicia a musculação apenas para acompanhar algum amigo. E não há nada de mal nisso. Afinal, se for estimulante, você pode acompanhar, desde que o treino não seja igual e que cada um tenha o seu objetivo definido. Seja ele hipertrofia, emagrecimento ou apenas manutenção da saúde. Traçar uma meta é o primeiro passo para você não desistir. Mas precisamos de metas realistas ou o treino pode passar a ser desestimulante. E aí, gostaram da nossa lista? Deixa aquele like para a gente saber que você gostou mesmo. E não esquece de ir tirando nota de tudinho que a gente disse aqui. Até porque são dicas fundamentais para que você tenha bons resultados. E se você estiver iniciando a musculação em uma academia agora, confira o nosso vídeo com os 5 erros mais comuns na musculação. É só clicar aqui no card. E eu vou ficando por aqui. Não esquece de se inscrever no canal e acionar o sininho para o YouTube te avisar quando chegar novo vídeo. Um beijo e até o próximo! Um beijo e até o próximo!